Esta meditação guiada, eu, Cintia Brunelli, fiz para você que precisa acalmar a mente para estudar. É uma reprogramação mental para reduzir a ansiedade e o estresse e te deixar em um estado de calma e tranquilidade para poder estudar, aprender e gravar as informações. Assim, na hora da prova, você vai poder ser aprovado do jeito que sempre sonhou. Deixe seu comentário ao final e me conte como se sentiu após a prática. Escolha um lugar confortável, se possível com a coluna ereta e se conecte com a sua respiração. Deite ou sente-se de forma confortável, buscando permanecer de forma imóvel, na medida do possível e dentro do seu conforto. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro, calma e confortavelmente. Relaxe o seu corpo, relaxe e se solte devagarinho. Vá se aprofundando nessa experiência, se permitindo esse momento de tranquilidade. Inspire. Agora, solte o ar de forma consciente. Relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora, apreciando o momento presente. Relaxe e se solte. Deixe passar pela sua tela mental os pensamentos e simplesmente observe-os, sem julgar. Deixe-os passar pela sua tela mental, como se fossem nuvens no céu. E automaticamente você se imagina deitado em uma grama verde, em um dia fresquinho de sol. Procure respirar de forma consciente, lembrando que a respiração é o melhor instrumento para nos conectar com o momento presente, como o aqui e agora. E a ansiedade é justamente o estado de quem vive no futuro preso a preocupações e se pré-ocupando de algo que não condiz ao momento presente. Você está se preparando para uma prova e por isso é compreensível que você pense no futuro. Mas você não precisa ficar ruminando essas preocupações. Limpe sua mente dos registros equivocados, de alguma coisa que você tenha aprendido lá na sua infância e que por algum motivo te atrapalha hoje. Que pensamentos são esses? Quais são os pensamentos que te atrapalham? Muito bem, agora você vai dar outro significado a esses pensamentos. Comece percebendo a qualidade e a velocidade dos seus pensamentos, enquanto você respira de forma plena, de forma consciente. Muitas vezes, sem que a gente perceba, o nosso subconsciente reverbera continuamente pensamentos negativos a nosso próprio respeito. Dizendo que não somos capazes de aprender. Mas a verdade é que seu cérebro é capaz das mais lindas façanhas. Você já aprendeu muito para estar aqui hoje e é capaz de aprender e armazenar ainda mais informações. Procure identificar em quais situações você se sente ansioso e por quê. Qual é o sentimento que existe por trás dessa sensação e desse estado de ansiedade? É medo? É insegurança? Tudo se origina na sua mente e os seus pensamentos criam a sua realidade. Escolha acreditar que você é capaz. Sinta seu corpo, essa máquina maravilhosa que te enche de saúde para estudar e conquistar seus sonhos. A cada dia você fica mais calmo e confiante no seu poder pessoal de aprender. Você tem muito valor. Você já superou muita coisa nessa vida e sabe que tem capacidade para superar muito mais. Você vai conquistar tudo o que sempre planejou. Enquanto você respira de forma consciente você coloca uma intenção durante a sua respiração inspirando aquilo que você precisa e só você sabe aquilo que você precisa se é calma, se é autoconfiança, se é paz. Depois vai exalando toda a ansiedade ou qualquer negatividade que você tiver na sua mente no seu corpo permitindo-se vivenciar o poder curativo da sua respiração colocando essa intenção a cada respiração permitindo que cada respiração dissolva os seus antigos padrões de pensamentos repetindo continuamente a sua intenção inspirando aquilo que você precisa e se desprendendo daquilo que não te serve mais. O universo te recompensa por tudo que você faz e você consegue tudo graças ao seu poder mental que é infinito pois te possibilita aprender dia após dia com calma e paciência. Você é iluminado você é uma referência de realização você faz a diferença ao seu redor para que você se livre de antigos padrões você precisa construir pensamentos positivos não existe pensamento inferior que não possa ser substituído por um pensamento superior então procure sempre quando tiver um pensamento negativo a seu próprio respeito como eu sou ansioso ou eu não consigo estudar procure contrapor esse pensamento com algo positivo repita mentalmente meu estado de ansiedade pertence ao meu antigo padrão mental negativo que eu criei a meu próprio respeito eu escolho elevar meu pensamento não existe pensamento inferior que não possa ser substituído por um pensamento superior agora eu substituo esses pensamentos inferiores por um pensamento superior se você precisar você pode escrever tudo aquilo que te preocupa ou fazer uma lista dos seus afazeres de forma que você possa se livrar de todas as emergências e deixe que elas fiquem realmente para um segundo momento o momento de estudar é o momento de estudar com atenção plena agora imagine que tem coisas que você não sabe coisas que você acha difíceis de aprender que costumam te colocar em um estado de ansiedade agora você escolhe mudar esse estado mental veja que a sua energia diante desses assuntos desafiadores é muito positiva você se sente calmo confiante e fortalecido sinta a energia que você tem nesse momento você se depara com um assunto difícil e pensa eu estou me dedicando e eu vou conseguir aprender imagine que você estuda dia após dia e sente que vai fazendo progressões no seu estudo é como se fosse uma escada em que você está subindo com paciência e persistência você não é fraco ou pequeno pequenas são as limitações que você cria de si mesmo fraca é a parte de você que acredita nessas limitações e reverbera continuamente é simplesmente um mau hábito que a partir de agora você substitui por um bom hábito repita mentalmente respirando de forma consciente colocando a intenção que você escolheu para sua respiração curativa eu escolho poder relaxar eu escolho me desprender de antigos padrões de pensamentos que eu criei a meu próprio respeito não existem motivos para estar ansioso eu me permito ser sábio e tranquilo eu me permito ter muito sucesso com serenidade eu assumo a minha vida minha mente produz pensamentos com muita naturalidade eu amo aprender coisas novas eu adoro como me sinto quando acerto muitas questões das provas eu adoro a ideia de ser um aprovado eu me permito estudar de forma calma e produtiva meu corpo me enche de energia para estudar e minha mente está em paz para aprender novos assuntos eu sou grato por ter saúde física e mental para correr atrás dos meus sonhos eu escolho estar presente e livre de preocupações eu escolho estar tranquilo e sereno eu honro aquilo que existe de mais especial e sagrado em mim e reconheço-me como parte de algo maior que me protege que me guia que me traz segurança livro-me dos medos novos e antigos não preciso ter medo sinto-me completamente seguro sinto-me completamente em paz sinto-me pleno não tenho motivos para me preocupar aceito tudo aquilo que não posso mudar pois sempre posso enxergar o lado bom de qualquer situação por pior que seja tenho consciência de que tudo é uma questão de perspectiva direciono minha energia para mudar aquilo que não posso aceitar concentro-me na solução não no problema eu encontro soluções concretas para minhas dificuldades direciono toda a minha energia para atingir meus objetivos e não as desperdiço com pensamentos negativos aprecio tudo aquilo que tenho sem dar importância alguma ao que me falta sou pleno sou forte e determinado cada novo dia de estudo é um dia sereno e produtivo porque eu estou caminhando na direção da realização do meu projeto de vida essa realidade é uma verdade na minha mente eu estudo em paz aprendendo comigo mesmo descansando quando necessário eu consigo chegar lá de forma calma e sustentável eu mantenho minha disciplina e lembro da minha meta eu permito que a gratidão e a vitória tomem conta de todo meu corpo sou grato pelo presente que é ter saúde e disposição para estudar sou grato pela oportunidade de estar aqui agora tendo forças para correr atrás dos meus sonhos acredito no poder do meu potencial que me traz aquilo que me falta ao respirar absorvo tudo aquilo que preciso ao exalar solto e entrego todos os meus medos me sinto pleno em paz persisto não desisto minha força é sempre maior do que qualquer dificuldade sou grato pelas dificuldades que me fortaleceram e pelos erros que me trouxeram aprendizado estou tranquilo pois sempre me esforço para oferecer o meu melhor e faço deste o meu único parâmetro de comparação que me ensina a ser persistente e determinado sinto-me calmo seguro relaxado e aberto tranquilidade harmonia e paz preenchem todo o meu ser a cada respiração dissolvo meus antigos padrões mentais negativos a cada respiração coloco a minha intenção inspirando e me preenchendo de tudo aquilo que preciso e soltando e deixando ir tudo aquilo que me quero desprender usufruo do poder curativo da minha respiração sou profundamente grato pela minha inteligência que me permite estudar eu amo ser quem eu sou eu tenho saúde para estudar e buscar meus sonhos tudo que eu desejo eu alcanço e eu opto por conquistar tudo facilmente eu acredito no meu potencial de ser aprovado eu confio no meu poder de criar a minha realidade minha vida é próspera e cheia de realizações tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor eu sou grato por tudo que tenho a vida é abundante tudo na minha vida acontece para o meu bem superior é gratificante ser alguém realizado e independente eu vivo na plenitude infinita sou plenamente grato por tudo de bom que eu conquistei e sei que posso alcançar muito mais graças ao meu novo estado mental de paz e quietude meu novo hábito me proporciona uma grande mudança meu estado de ansiedade pertence ao meu antigo padrão mental negativo que eu criei a meu próprio respeito escolho elevar meu pensamento não existe pensamento inferior que não possa ser substituído por um pensamento superior substituo o meu pensamento inferior e escolho um pensamento superior não sou fraco ou pequeno pequenas são as limitações que eu criei de mim mesmo fraca é a parte de mim que acredita e reverbera isso continuamente é simplesmente um mau hábito que a partir de agora substituo por um bom hábito elevo o meu pensamento não existe pensamento inferior que não possa ser substituído por um pensamento superior meu novo hábito me proporciona uma grande mudança sinto-me calmo seguro e relaxado tranquilidade harmonia e paz preenchem todo meu ser aos poucos tome consciência do seu corpo e do lugar em que você está pode mexer a pontinha dos seus dedos dos pés e das mãos e aos poucos despertando o seu corpo e quando você sentir que está pronto você pode abrir os olhos eu espero que essa sensação te acompanhe pelo resto do dia e da semana e eu recomendo que você repita essa meditação muitas vezes todos os dias se possível para que você possa respirar de forma plena consciente e se conectar e para que você realmente traga mudanças na sua vida nos seus padrões mentais nos seus estados de ansiedade você precisa de constância e uma reeducação mental não acontece de forma imediata então comprometa-se a meditar diariamente por pelo menos um mês se comprometa a fazer desta meditação um hábito são os pequenos hábitos que trazem grandes mudanças seja persistente e tenha consciência de que nada irá mudar se o seu hábito não mudar meditar é super importante faça isso mais vezes e sinta acontecendo esse áudio foi criado por mim Cíntia Brunelli como um presente a você que está nessa jornada pela sua realização de vida se ele te ajudou encaminhe para outras pessoas que também precisem dele desejo bons estudos para você alcançar todos os seus sonhos até